O trabalho da Polícia Militar é resguardar o direito do cidadão de bem. No intuito de preservar vidas e no Estado Tocantins, nós fazemos isso todos os dias. Esse policial que agora foi mostrado, foi proceder a uma abordagem fundada suspeita e levou uma pedrada na cabeça. Esse é o trabalho da Polícia Militar. Todos os dias estamos na rua para preservar o direito do cidadão de bem. Para fazer com que a pessoa de bem seja assistida pelo Estado. Para isso, se precisamos sangrar, se precisamos manchar nossa farda todos os dias, nós vamos fazer. Mas vamos estar com a sociedade tocantinense segura e nós vamos estar na rua fazendo o nosso trabalho. A Polícia Militar está à disposição da sociedade tocantinense, do cidadão de bem. Aqueles que afrontarem o Estado serão punidos conforme a lei e nós faremos com que a lei seja respeitada.